Próximo objetivo atualizado Caiu rapaziada, vinha lá e caiu Essas porcaria dessas músicas Aí fala que é sem direitos autorais E dá direitos autorais Já arruma aí galera, só um momento Ai pai, para É, faz parte rapaziada Galera, lá ele caiu Ah, caiu, caiu Eu que Por causa das músicas, cara Não dá para colocar música Os caras mandam as músicas de sem direitos autorais Você põe a música, a música dá direitos autorais Prontos, prontos, prontos As mãos para a área alta Você não vem o dia todo O gás está bem na sua cola O contrato está resolvido Bom trabalho lá Vingança confirmada Sacanagem, é, os caras mandam as músicas sem direitos autorais E se põe a música E se põe a música, quebra Aí não dá rapaziada Faz parte, é colocar as músicas eletrônicas mesmo lá Sem direitos lá As músicas eletrônicas sem direitos Estavam dando boa Sacanagem, né galera Galera que está chegando Não esquece o like Compartilhamento da live, tá Tem que arrumar as coisas aqui ainda Contrato confirmado Hora de trabalhar Torre de comunicação próxima ativa O inimigo está rastreando você Caixa de suprimentos pronta Ameaça neutralizada Contrato confirmado Temos que compartilhar de volta Fazer tudo de volta Vem ali Bande aliado Bande, ativo Saque aéreo de precisão aliado Atenção Aromamento aliado Não entendo Gente acabando Outro cuidado é pouco agora Um dos seus aliados está em volta Vande iniciando o voo Preciso voltar ao normal Os caras vizem cair Fala de Live caiu Deu direitos autorais Por causa da música Os caras mandam Sem direitos autorais Põe a música Deu direitos autorais Foda Foda A gente tem combustível Voltando para reabastecer Inimigo Vem ali Inimigo Sem dúvida Faz parte né Faz parte Só compartilhar de volta Tão Um dos seus aliados está de volta no jogo. Só compartilhar para a galera aqui. Estou marcando. Comprei a carta. Só porque hoje é sábado. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Os reforços estão acabando. Fala, Paulo. Fala, Elisete. Galera, a live caiu por causa da música, cara. Os caras amam as músicas sem direitos autorais e estão dando direitos autorais. Fala, Jefferson Kratz. E aí, meu querido? Vai fazer o quê? Faz parte, né, galera? Ainda não. É a segunda partida. Trazendo um ataque aéreo. Aqui é Phoenix Triggs. Ataque a cabine. Aqui é o cara da cabine. Você tem que sobreviver até o que importa. Nenhum inimigo foi acertado. Aqui é o cara da cabine. Vai salvar, amiguinho. Toma na puta raqueta. Vai salvar, amiguinho. Vamos, Jefferson. Bora, rapaziada. Vamos jogar aí. Vai, gastei dinheiro de Vardy. Gastei dinheiro de Vardy. Bora, bora, rapaziada. Vamos que vamos. Fala, Elaine. Fala, Pedro. Fala, galera. Obrigado pelos likes aí. Boa. Aí quebra, rapaziada. Agora a galera tem que ajudar a compartilhar aí, galera. Pra gente trazer a live de volta. Ó o Vini. Aceitei aí, Vini. Fala, William. Cadê, rapaziada? Bora, Jefferson. Vamos, 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 vamos. Let's go, man. Galera, compartilha a live. Quem puder compartilhar e deixar like aí. Salve agora pra nós revigorar a live de volta. Que a primeira caiu. Compartilhei aqui. Valeu, Jean. Obrigado, mano. Cadê o Vini? Cadê o Vini? Cadê o Vini? Cadê o Vini? Colocar as músicas eletrônicas assim. Tentar colocar um sertanejo ali não deu boa, não. Valeu, valeu, Patrick. Valeu, Danilo. Cadê o Vini? Vini, adicionei. Opa, agora apareceu. Street Vitinho. Então vai jogar. Também a galera aqui. Essa galera vai entrar. Fala, Felipe. Bora, rapaziada. Bora, 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 bora. Valeu, Eleni. Obrigado aí pelos likezão. Me abençoe. Levou o Notify. Valeu, Felipe. Valeu, Patrick. Valeu, Thundell. Vou chamar mais uma vez, cara. Não entrou. Vou puxar. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Gosta, eu gosto. Gosto de Ramones. Gosto do rock antigo. Anos 70, 80. Iron. Gosto que eu assisti por rock. Eu curto bastante. Opa, rapaziada. E aí, como vocês estão? Rapaz. Oi, mãe. Beleza? Vai. 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 Vai dar certo. Deu um desempelinho. Vamos. Mas só não falar palavrão, rapaziada. Que eu tô em live. Eu não posso falar palavrões aí. Senão eu tenho que mudar vocês aí. Vamos jogar com os aleatones. Galera, quem poder digitar notify no chat, a gente tá aí. Vamos lá. Eu tô em outro servidor, velho. De boa, de boa. Tá atrasado. Tá atrasado. Olha o que vocês gostam de cair aí no jogo. Aí junto, vai sempre cair junto pra jogatina fluir, senão... Eu comecei a jogar hoje, isso aí. Quem é que falou que você começou a jogar hoje? Eu, eu. Não do nada, isso aí. Jogar, vamos. 350. Você joga pra caramba. Aqui não faz sexo. Aqui é só a Zones. Nós não tem família. Nós é só a Zones. Nós não tem família. A gente tem ninguém. É o Arizona e Deus. É, tem o computador, videogame... Nem em casa tem. É o maior embaixo da ponte. Então tem uma tomada. Então tem a tomada da luz pública ali, já era. Vamo lá, galera. Digitando ativar aí no chat aí como a primeira live caiu por causa das músicas, dos direitos autorais aí. Os caras mandam a música pra gente colocar e dão direitos autorais. Vai começar a luta de verdade. A onda, a onda aí que vocês gostam de cair, o pesado? Contra o center, contra o center. Contra o center, é isso mesmo. Vai dar um, filho. Contra o center? Vai atrás, já sabe, né? Então cai junto. Em cima, embaixo, terceiro andar. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo. É o caos agora. Fala, Rogério. Oi, a minha aqui. Vai, pinga. Pinga pra mim. Pinga? Hoje tem, na live da cachaça, 19 horas que eu faço. Bora. O big é diferenciado, o big é a cachaça da Europa, tá? Nunca mais, vai. Passa, o cara tá da morda, mano. Filha da puta. Tô esperando a passar. Tem um carro no chão, rapaziada. Vai embaixo. Vixi. Para com essa merda. Caraca. Uma, baixa. Vai embaixo. Roda o pior da caixa já, hein? Demorou, demorou. Bora puxar. Vou deixar aqui. Cerro, a mola cerro. Já o leão que tem coisa aí. Pegando um pedacinho aqui. Não tem nada. Adição já também. Tem piloto, ó. Tem cara no barco, né? Olha só. Eu acho que tem minha grana aqui. Comprar, eu vou comprar, velho. Mete um bunt aí. Estaram no barco lá. Compraram o caixa. Pediu até caixa lá. Um que me ter. Comprar um ataque, então. Nossa, peguei a porra da caixa. Deixei um sem vida. Comprar um ataque. Comprar um ataque. Barca, onde que eles estão aí? Comprar um ataque. Bora vai. Boa 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 Sniper tirando nós Nossa também Derrubei de uma rapaziada Tô voltando e tem cara aqui com nós Nossa senhora O servidor tá normal Salve ela aí Mais um aqui Boa Joga aí Os caras vêm na seca Calma, relaxa Tem cara em cima aqui Entrou outro time aí Na frente aí, Paitão Estou subindo, estou subindo Estou subindo, estou subindo Estou subindo Derrubei, derrubei Pegou, né Deleca de armamento a caminho É tudo é nosso Fala, Ritinha Fala, Eren Fala, Eren Fala, Eren Fala, Eren Ó, tem na prisão já Tem prisão Fala com o Charlie e vocês Outro time Prisão e torre Chegando mais um time aí Pegou as minhas balas Dei cinquenta tiros Dei cinquenta tiros nesse maluco Mas o que morreu Pegou outro time aí Pegou outro time Pegou outro time Pegou minhas balas, mano Caralho Caralho que estão lá em lugar Derrubei lá Derrubei Um dos seus aliados Está de volta, John Já é Pô, eu não sei porquê, mano Mas parece que eu me dou melhor Que as armas Que as minhas Parece que os caras sabem fazer melhor As armas Pô, junto com você, meu Eu jogo com a minha arma É uma bosta Jogo com a arma dos caras E aí, time Qual que é o tal? Vamos pra onde? Espera fechar, sair Pra nós ir Pegar a prisão Espera fechar Em cima da delega Da prisão Tá lançado Reposicionando Vambora Pra escutar o barulho Vai pegar a tese logo Ou quer ir por baixo Estão em cima, John Teiadinha é bom, né? Teiadinha é bom Vambora Chegando Aqui, ó Tem cara aí? Eu tenho passos aqui Não tem ninguém, não Ah, não tem dinheiro Provoante ainda Fragmentação lançada Pegar telhado Subir telhado Todo mundo Eu tô aqui Não tô vendo ninguém ainda Tem 12 peão só, hein, mano Conseguiu? Lá na frente Lá na frente, lá na frente Já Subiu com você, Laranja Lá no final Colete azul Caiu Derrubei Boa Ataque Ó, o ataque tá vindo de lá, hein Movimentação Tá aqui debaixo Tá debaixo Salve, Samuel E aí, meu queridão Como que tá? Embaixo tá bebendo Não, tem que tá no baixo É aqui Cadê? Cadê? Prova Zona Segunda Vamos abatir Vamos abatir Vamos abatir Vamos abatir Vamos abatir Amor, tira o negócio aí, Brian Tira o negócio aí Não, é nóis Contra o abativo Tá lá embaixo Lá no cara Tá lá no cara Tá lá no Bando comigo Ativo Ah lá no cara Ponto marcado Pode matar Caramba, tem ninguém Parece Opa, mandaram pra aqui Metal, lançado Ó, tô embaixo Tô embaixo Derrubei um Dois Levando o tiro Outro tá aqui Caiu, Dan No balão Outro Colete branco Tá aqui atrás Colete branco Colete branco Boa Cima da prisão Agora lá Caixa de água Prisão Tem um lá na prisão Tá bem, graças a Deus Na correria agora Aí No trabalho, né Bater as metas A meta é muito alta Esse mês Os caras pediram Aí, tamo aí Não podemos desistir Ah, muito tiroso Mentiroso 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 Ó, atenção Meu bem, deu bem Deu bem Foi doido em cima No andar Boa Os reforços estão a caminho Marcai Marcai um desistir Será que vira a subir? Tô subindo, hein Acho que eu tô embaixo Não, cara Não tô vendo que tá o outro Só Pô, tô aqui na prisão Agora não sei se tá embaixo Tá aí em cima Desabilitado Tô embaixo da prisão, mano Eu tô em cima Marcando logo Tô embaixo Também tô embaixo Se mantém ninguém Bantezinho agora Ia ser nice, hein Acho que ele tá túnel do rato Lá embaixo Eu acho que ele já pulou Já, né Eu acho que ele tá túnel Eu acho que ele tá túnel Não, eu acho que esses caras Tô túnel Na moral Tá túnel Tô indo pela frete, lá Tomei Mano, não desce Não desce O cara colocou na escoa É, mano Não achei de mina Não desce O Alexei, rapaziada Vocês não descem, são viados Ai, meu Deus, meu Deus Calma, calma, calma Não, acho que eles já vão perder Na moral Não, vamos perder não Calma aí Não, comprou Comprou nós aí Comprou nós aí Vamos botar nesses caras Nossa, mano Não, não sei que Faz ninguém Eu não posso perder Nesses caras não Mano, os caras colocaram Ó, cai aqui no mercado Já compra Já compra aí, ó Comprou outro parceiro aí, ó Moro, deixa o dinheiro aí Que eu confio Nossa, não falha a palavra Com um V aí Só, pesado Se não, eu me quebro aqui Isso aqui é costume, mas Ó Tá fazendo live Eu faço no Facebook Desço as palavras aí Eu meio Não, de boa É costume, é costume Vou subir reto aqui Entra, turno aí Comigo alguém Tá aqui todo Calma aí, calma aí Deixa eu pegar o Sniper de longe Peraí, peraí Peraí, peraí Vamos chegar nós quatro Se não, não Eles estão de RPG, mano Ai, fodeu Ai, eles já mandaram Nossa, o cara tá Ah, mano, não pegou eu O ping foi pego, velho Pegou esse cara É forte, garandinho Eu roubei, eu Só tem mais um O outro tá caído Só tem mais um Tá rilando Tá rilando aí, pai Fizou-se, não sei Vou matar já Cara, com o bazuca mina Vai se lascar Já puxa, já puxa, já puxa Caraca, mano O cara aí do da live Puxa, você é impossível Verdade Derrubei um, mas não tem Um tiro de bazuca, filha da mãe O da live Já tem que ir com mais aí O da live Os apoiador não tão Pra jogar Os apoiador tão tudo Enchendo a cara de cachaça Como que tá lá É igual meu nome, é Carapayca Games Carapayca? Aham, igual meu link Segue a gente lá O FB, como é que é? É Facebook FB é Facebook Tá aí Carapayca Games Ah, é Facebook Ah, você paga O Facebook, mano Pra poder fazer Eu pago pra eles? É, não Porque no começo O cara tem que Pagar Não, não Você tem que Você tem que fazer as contas Lá Passar por um processo É bem É bem chatinho Mas dá tudo certo Eu tô em outra cidade Eita, onde que você tá Filha da mãe Fala Dimas Obrigado aí, meu querido Valeu pelo like Fala Matheus Santos Boa tarde, galera Eu coloquei jogar novamente Será que vai entrar Com a rapaziada Lá ou caiu? Caiu DG Apesar do jogar bem Ali Vai já tá uma Unha ali já Deixa aquela unha DG Laini Ah, em Cascavel Pô, da hora Perto aqui Fala Richard Fala Vanderlei Valeu aí pro live Compartilhamento Fala Richard Fala galera Ô, você que tava jogando Com a gente agora Igor É, eu mesmo Tô na live Aqui, pai Ó, só muita música Pra mim aí só E a live É só baixa Pra mim Só baixa o volume Da live Só Por favor Não dá retorno Cadê a piazada Eu não tô conseguindo Chamar a piazada aqui Eu vou chamar isso aqui Estão comigo Ah, chama aí Então É Tete do Paraná também Eu sou de Araucária Paraná Lá de Curitiba Eu sou de Maringá Big aqui, ó Big is rude Jogo com nós É de Maringá também Ah, apesar de Maringá É perto aqui, pô Dá umas 6 horas de viagem É, então E aí Só que o Big agora tá na Espanha Não achei não Cura, pai Cura, pai Igual tá ali escrita Cura, pai Ô, seja bem-vindo aí Maderley Espero que esteja curtindo aí A live, meu querido Seja bem-vindo aí Galera, se eu só pegar um gole de água Já volto aí Porque a cerveja Tem live da cachaça Que eu faço todo sábado, galera Bora lá Tem um comentário lá, hein, pai Essa live da cachaça aí Eu acho que eu tô adiantado, hein Que eu já tô falando da guibá Pô, nem vi quanto que eu matei, mano Aquela hora Tem um O pai Pass 5, pô Eu jogo só com a arma Daí me dá a movimentação Fica um pouco melhor Se o console Ele já é vazado Dá a movimentação, tá ligado Daí eu deixo só uma arma Já melhorar a movimentação Eu moro no Tupi Que eu tiro na barra No bairro mais top Só que não Você joga com SMG daí, né Pra poder voltar Eles jogam com uma sniper Ou um assault E a segunda Você foi uma SMG Tô jogando Ah, tá ligado Depois você passa o loadout dela aí Que eu também uso ela aqui Mas ela é ruim Quer pegar agora, hein? Pega eu que tô fácil Fala aí É, a lente Lente, esleite Refletor esleite Terei Boa, refletor de refugio Ih, não achei não Refletor esleite É É um dos primeiros Lá em cima Ah, depois não é faz É, eu moro no Tupizão Aqui, o bairro mais Rapa pesada Que existe na cidade Ah, eu sei o que é Meu padrinho é de contenda Quando eu tenho Fala Thiago Delphine Obrigado aí Por seguir a página Boca de Sandália É nóis Boca de Sandália O Thiago é o Big aí, o Thiago é o Big O Big de Sandália Nossa, vocês estão hoje privilegiados, hein Que eu jogo no final de semana Só com os apoiadores, hein Não tem nenhum apoiador Estão tudo bebendo Essas cachaceiras Semanas eu deixo os três dias Da final de semana Pra galera jogar Ô, então Eu tava te falando Eu comecei a fazer no Facebook também Mas não durou dois dias Mas por quê? Ah Mandaram a mensagem pra mim Que o palavreado era muito Ah, que não pode Você não pode Falar palavras de preconceito Racismo Homofóbica É... Pode crer Falar palavrões de alto escalão Entendeu? Nós fizemos uma freg Em casa E aí você tá ligado O meu mesmo É pra trabalho Entendeu? Eu vivo disso aí Eu trabalho com isso Eu trabalho com isso mesmo Então, tipo assim Depende a palavra Que a galera fala Tipo, igual Tipo assim A galera que me segue Joga comigo Já sabe Entendeu? Que não pode falar Porque a galera Sempre tá jogando E aí quando eu vou jogar Com aleatório Eu mútuo Então é raramente Eu... Tá como eu vi Não sei se é uma Rapaziada boa Grata no mercado Ô, valeu aí Th1 Obrigado pela licença Estela Deus abençoe aí Agora que eu vi aqui Foi mal Pra comprar caixa Tá no mercado Lá Chegou um Chegou um Eleitoral Tá na frente, mano Tô voltando Lá Hora de achar umas milhões Tem só aqui de munição E alguém não? Achei caixa de colete Só aqui Comprar um Então Pegar meu loadout Ali Aqui é pesado Bairrão Bairro Tem um cara aqui Com nós Tem um cara aqui Com nós É porque Chegou um helicóptero Aí do nada Ó safe Vamos pegar a engenharia Ali pela esquerda E meter o pé Ó 28 inimigos Ativos Ó 28 Negros Só pô 28 Foi um por cima Se eu multar Se eu multar vocês Só não fiquem bravos Tá? Que daí é por causa Do meu trabalho Beleza? Pode ficar chegado Ah é verdade Não, não Nada a ver Porque vocês já estão acostumados Né? Né? Tem só 25 Ó um cara aqui Ó Inimigo marcado Sobe Rogério Sobe Rogério Tumbi Vem pra esquerda Aqui Ninguém tem mercado móvel Aí? Não Vamos lá pra frente Vai pegar Brotar um banchinho Aí Pô, nós estamos meio espalhados Tá mais relaxados É, vem pela esquerda Ó, tem caixa de loadout Aqui em cima Tô colando aí pra você Pode esperar os caras? Tem que pegar um Vudge no mercado Olha aí Fala, Bruno Fala, Bruno Fala, Rogério O Bruno Borelli tá mutado aí Não tá falando Tá falando Aí, ó Casa da volta Vingais chegando Zona segura Eu tô indo pra casa Eu tô indo pra casa da vó já Também Vou pegar os caras ali Do meio da rua Ali, ó Lá no mercadinho Lá embaixo O Borelli tá mutado Não, eu escutei ele Acho que ele tá Acho que deu interferência Do Bunch sem combustível Voltando Nossa, o pai tá Com 19 Ataque polícia Aqui é bem em frente Sabe a caminho Ataque 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 a caminho Mas já tá entrando muito caro No casarão Mano Mas é muito caro Ah, vou Achim de boleto Eles estão altos, hein? Vou comprar mais um VUT no mercado aqui, só dá cobertura pra mim ali Pera aí, que os caras estão aqui Ah, no morrinho aqui, a da direita Tem cara contra o center aí Esse cara não vai precisar mais, gente Bate de frente com os caras Bora, bora, bora Atirando em mim já Eu tenho um ataque aqui Se vocês derrubarem, vocês fazem Manda, manda um ataque, manda um ataque Então já mandei Aproveita, aproveita Ruxa, ruxa, vai Aproveita, bora, bora Na janelinha da direita tem um Não pegou ninguém Eu tô chegando Tô subindo tirolesa Soldado Aqui comigo Tá stunado Tá stunado A caçada nossa Tá marcando nós também, tá? No segundo andar, no meio Vindo de cima Tá de PPSH Mais um Mais um Mais um na escada Ala Roger Vai Afasta Traga Eu vou chegar teto, eu vou chegar teto o Big Fala Rogério, fala galera Tá aqui comigo Tá aqui Cristina Só você pai Ah, me derrubou Tem um teto rapaziada Os reforços estão a caminho Você vai de volta O cara joga um palhaço Estão tudo em cima Ah, as costas Estão no terceiro andar, dos dois lados Tem dois aí pai, tem dois Valeu, valeu Obrigado bebê Tem um no teto É o que me Ah, me matou de novo Ah, safe, safe Nossa, peguei uma lentora aqui Sobe fogo assim O cara é de cima, latiando aí gente Nossa, peguei uma K-47 do cara Aqui que eu elogiei, tá uma porcaria O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? A chance A ressurgência acabou Ai, tem torre, tem torre O cara está chegando Marcando novas obras seguras Tem torre Big, de sniper Não dá pra não ganhar de novo hein Tá 3x1, 3x1 Nossa, eu tomei um pouco Da torre, tomei um pouco Tem sniper 2, rapaziada Tá, vou derrubar lá, carma aí Tá de sniper, tá de sniper lá Vou derrubar, vou derrubar A ver essas darp do cara é boa Ali ó Lá em cima Aqui ó Ah, ele me derrubou Tô caído aqui Lá da torre, da torre Tô aqui na casa verde Darp do cara não é boa Ele desceu aí Ele desceu aí Tá, tô embaixo aqui já Ai, tem um aqui em cima Tô aqui, pesado Socorro Ele tá em mim Tô no banheiro Ele tá aí, ele tá aí Tá no teto, ele tá no teto Desceu a escada Vem mais um, vem mais um, pesado Pra ajudar Tô colando aí Tô colando aí Boa Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois Eu tenho quatro Mas tem dois caras aqui Não, eu tô me derrubou Tá, trabalho Obrigado Levanteu, levanteu, levanteu Vai dar certo Não, não Vai pro chão Ainda tem cinco Olho aberto Já me acharam Eu não vejo esse cara por aí Eu tava com dinheiro pra comprar todo mundo Acho que o Copaica tem Compra o lado O Oh Big shot Já tô comprar um Já tô comprar um Um Ah, tá Comprar um Comprar um Comprar um Comprar caixa will Pé Vou deixar o dinheiro No mercado Que você vai comprar Pera aí Tá bloqueado Tá bloqueado Tá bloqueado Comprar caixinha Cai uma pesada Cê já tão aí Ah tá aqui ó, tá aqui embaixo Ah também, ele é raro também, cara De onde? 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 Olha lá embaixo, Saga Aqui é um... O cais está vindo, vamos lá segurar a vista da casa Matou eu e a Borela hein Rapaz Ah, o cara estava só observando Boa! Boa! Boa muito! Boa rapaziada É nóis, GG Duas vezes se vira em tudo Então dá um raigrado ver se alguém ia subir pra patrocinca Sobe, GG galera Fala do Bizeira, fala Patrick, fala Wesley Boa tarde galera É, macei dois caras só né? Tá bom pô, tá bom É o bom é que é o time Tá o bom é que é o final Nossa, pegar o sniper do cara ali é ruim hein, cê é louco O que é que eu falei pra vocês no começo? Jogar junto dificilmente perde mano É, jogar juntinho é... O negócio é que quando vai um com o canto eu tô com o outro aí já era Vamos lá, vamos lá rapaziada GG Marques Boa! Todo mundo aí? Vamos aí, Topicado Bora! Vamos lá, Charmander Tirar você da casinha Olha que dá ali Fala Carlos Campos Tá bom hein Gustavo, tá top hein Duas hein, conheci a galera aqui ó Show de bola galera Ô Gugu, o Gugu não tá ouvindo mano? Fala mano Acho que debuggou o áudio dele eu acho Essas aí tem essas coisas de bug do áudio hein Soldado inimigo por perto Ó Confira as armas e equipamentos Já tem posse que se for pisar Quase acertei uma partida aqui do colégio chamando Ó eu tirei esse negócio das part... Eu tirei esse negócio de... De os caras mandar convite que aparecer Fala pro PSH aí Você vai abrir a caixa e entrar no mercado Aceita o convite do cara Daí eu tirei fora isso aí Nossa Aí é triste Aconteceu outras vezes isso aí Refletor aí Slade Qual que é a boca ô pai? O pai tá onde? O reforço de recuo Reforço de recuo A última boca Beleza Acoplamento Segundo Acoplamento Segundo Beleza Carregador 71 Primeiro 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 Beleza E o cabo Segundo O pai O pai Então tá quase a mesma coisa É? Só o... A boca aqui não A boca é o que é de lata Vamos galera Estamos escutando aí O pai tá escutando aí? O pai tá escutando aí? Tô escutando Marca aí pesante Se aproxima da sua posição Vão pra zona segura Comiga Eu acho que é cê Obrigado eu aí Então vai, contra o centre Bora Nossa Que a minha cara Eu me enxame Tá bem Tá bem Tá bem Tá bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele ficou vivo vaza E aí é uma pesada cara uma pesada não dá olha lá se eu falo Alessandro E aí E aí Raja E aí 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 Eu vou agarrar inimigos, eu tenho que estar na sua área. Boa tarde, Inácio, como que tá as coisas? Vamos embora, seu moleque. Boa tarde, Inácio. Fala, Samuel. Fala, Hugo. Fala, Alessandro. Boa tarde, rapaziada. Você tá remobilizando. Mas vale a pena. Bante inimigo ativo. Movimentação. O, valeu, Inácio. Obrigado para as tantas estrelinhas aí, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado, Inácio. Valeu pela força, meu querido. Obrigadão, hein, mano. Fala, Júnior. Fala, Rodrigo. Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos, hein. Soldado, inimigo, caixa de suministro localizada. Apoio para o mercado. Armamento aliado, chegando. Estão mirando em mim. Encai, chegando. Não, não. Um camper milho, bosta. Juma, granada. Bante, inimigo, ativo. Algo da caçada definido. Pode matar. Os recortos estão a caminho. Tão ativar. Nossa, filho da puta. Tão ativar em mim. Não tem nada Eu tenho um estombo Estou acertando o ponto Estou acertado Cadê o cara? Cadê o seu meu? Fala Marques, e aí? Fala Ivaí Galera, estou concentrado aqui no jogo Já vejo o chat Estou na mira dele Desgraçado, está na minha mira Vai para aquele local Desgraçado, está na minha O sistema acabou Onde está? Estou em salve, rapaziada Estão atirando em mim Nasco demais Asco, senhora Ah, os caras aqui já Que modo é esse? Esse é o modo de surgência Modo da ilha Modo do Warzone Vale vai ele aí, como que está, meu querido Obrigado, Ivaí Deus abençoe Fala José, fala Marques Maramba Tá nervoso hoje? Não, não Tô nervoso não Tô de boa De boa pra caramba Não, eu tô prestando atenção no jogo E às vezes eu não consigo prestar atenção no chat E no jogo ao mesmo tempo É normal Bem tranquilo Tranquilo até demais Fala João Júnior Fala José William Fala rapaziada GG, GG Ganhamos duas seguidas aqui já Até esqueci de trocar Acho que ali o placar Ah não Tô chegando com a rapaziada aqui Dos Dos aleatórios Rapaziada E vocês galera Como que vocês estão? Tudo na paz? Tranquilão? Sabadão? Fala Mario Boa tarde meu querido Como que tá? Boa tarde Eu ouvi tu as mensagens Só não respondi ainda Que eu tô em live aqui Mario Mas se eu terminar a live Eu já vejo lá Ah o cara do helicóptero Que é da mãe Fala Hugo Dedinho nervoso Depois eu vejo lá De boa Não sei como que tá Jogou Vai jogar onde o MW2 Ou nem jogou ainda Fala Hugo Vai pra Zala Foi mal Mutei aqui Hello Tu acha que o Xbox Tudo linda Eu tinha o Xbox Série S Roda de boa Roda tranquilo Roda 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 Tranquilamente Não comprou É mas hoje duas horas Lança rapaziada Hoje pra quem Não comprou o MW2 É gratuito pra todos Duas horas da tarde Comprou um fogão É no fogão Não dá pra jogar o MW2 Oi Mario Roda tranquilo Roda tranquilo O meu é o Xbox Série S Roda bem Roda liso Eu tinha o Xbox Série S também Roda de boa Olha Marquei errado Não Cai em construção Cai em construção Roda liso Galera O novo Warzone 2.0 Eu acho Que pra quem Tem aí O PS4 E Xbox One Vai dar uma dorzinha De cabeça Porque vai ter muita Vai ter muita água No outro jogo Porque ele não querendo água A água pesa pra caramba Os jogos Eu vou ligar na inimigo detectado Eu vou tá entrando aí Vai tomar Eu vou vir Lanche inimigo ativo Seus aviados Tá de bom A gente lá Boa Mais um Outro tá lá Vai pra cá Pra todos os plataformas 2 horas da tarde Rapaziada Libera tudo É hoje? Boa Vai esse cara Vai esse cara Ola rapaziada Ataque 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 Aí eu tenho Nossa Tem um índio de RPG E aqui dentro Corredorzinho Caraca Tá em cima Compensa Compensa Pode comprar Sem arrependimento Mais um Mais um Ataque Vai lá Mais um Ponto Da caixa Aí Caraca O maluco Aí é rápido Véi Ixi Tá só um 3 Ué Cadê esse cara Ele que me matou Ele que subiu Aí Ah Ele subiu Tava lateral Caraca Ele é rápido O cara é ligeiro O cara é ligeiro Bora, bora Que eu vou fazer live Até as 3 horas E nasce Daí eu vou jogar Só as 19 horas Na live da cachaça Galera Todo sábado 19 horas Live da cachaça Tá Pô, aquele cara ali Rápido O cara tava do outro lado Já tava aparecendo ali Ô Big Será que você não Mudeceu eu? Pergunta aí Rapaziada Ô Big Você tá escutando o Gu? Tô Você falou que tá Não, o Gu não Você não mutou ele? Eu não Ah, então deu Então deu É Deu é Interferência no áudio Ela bugou o áudio deles Carregador A munição é alongada Fala, regressão Fala, o Gu Bora, rapaziada Munição Alongada Munição Qual que é a coronha mesmo? A removível? Tem, ô Paitão Oi, primeira vantagem Firmeza Peraí, peraí Coronha removível Alongada Coronha removível Primeira vantagem Firmeza Firmeza? É É, toma ali Tinha uma Segunda vantagem Uma pinguinha Que já firma Ah, tá a mesma coisa então Coronha removível Tá, tá Agora Vamos ver se vai Bora, bora, para Reverção Galera, não esquece o like Compartilhamento Não é puxar a mira Quando você puxa a mira Você perde Entendeu? Pode crer Não pode puxar a mira Só no último caso Tem que treinar a jogada Aqui só tem rapaziada É, aqui não tem as meninas Aqui é live de macho alfa Só que eu colocava a boca de lado Aham Aqui só tem homem Ai pai Ai pai Ai pai Para Eu queria comprar uma mesa de som Pra colocar aqui na live Sabe? Pra colocar esses tipos de gift Sabe? Só que é muito caro Cara É, uma mesa de som É, níquel Mais Mas um bom dia A gente compra Sem arma Ah, o cara tava aqui esperando Filha da mãe Boca de sandália fala muito Tem Não tô nem em cima Não tô nem em cima Bora Bora Por dentro Por dentro Tampar lá a janela Ai, tá na vida Tá na vida Tá na vida Ai, vai me matar Tô esperando Tô na vida Tá na vida Tô na vida Tô na vida Tava mesmo Acabou sem ar, acabou a bala da... Foi mal, foi mal. É o mesmo cara, mano, que me matou de novo. Helicóptero em cima, rapaziada, no teto. Nossa, chegou uma equipe aí por cima, hein. Chega de rodar aqui, já que porra é essa? Ah, também, tem muita gente ali, mano. Não diva não, não diva não. Não diva não, não diva não. Só vai botar, isso que é. É louco. O cara pula para caramba. Ih, o cara deu uns 7 pulos. Os forços estão a caminho. O cara pula os tiros, pega no pé. Eu estou com low-down aqui, não sei se é de alguém, se é de vocês ou não. Todo mundo junto, bora. Ah, mais um aqui, ó. Derrubei um, tem um aqui. Fala, Rodrigo. Fala, Everton. Fala, rapaziada. Eu tenho um vivo de nós, hein. Só você, Big. Eu sei. Eu sei. Tem blindagem. Traz de você, Big. Homem. É. Ah, o cara aqui, por favor, eu vou precisar de uma camira. Tá f***, não consigo pegar uma arma. Vamos descer na viu, rapaziada. Não, não dá essa sem arma, tá? Cai pra cá, cai para cá. Nossa, cai na viu que dá, véi. Boca! Ah, tá dano não, hein. O cara ali tá... Cai pra outro lugar pra lutear, que aí os caras já estão tudo... O cara é bom, velho. O cara é de armamento ao caminho. Colega de esquadro. Colelo, que murta eu, moleque? Não tá mutada, tá com um conflito de áudio, eu acho. É, porque eu acabei de mutar, que não tá aí. Aí o pai caiu na água, né? O seu caminhado está de volta no jogo. Normal, tá bom, não tá mutando esse lugar aqui. Ah, não. Ó o Copaica, levou seis, olha nessa brincadeira aí. Só tem um 25. Tá bom. Colega de esquadrão, remobilizado. Eu não consegui pegar uma arma, ó. É agora. Aí pegaram, viu? Ó, aí caiu no loadout aqui, rapaz. Boa, susto, toma, cara. Rodão. Pegar loadout e bora voltar lá na que escava lá. Tem cara teto, que é ligeiro. Bora. Pegar loadout aí, esquadra marcando teto. Ah, travou. Vai em cima disso aí. Vai me dar uma sniper ou não me dar? Caramba. Seguindo como eu tô brilhando essa agora. Eu vou te medir. Tô vendo o suprimento. Hora de achar uma coisa. Tô pronto. Bora. Ficar a túnel. Bora. Construção? Tô indo. Ai, velho. Tem um cara des... Lá em cima. Tô. Dá volta pra casa. Cara, aqui, ó. Fala, Kessley. Fala, Roberto. Fala, Rodrigo Paz. O cara me escutou e não escutei ele, mano. Safado. Cachorro. Sem vergonha. Pinei muita mira. Pinei muito. Tem um time andando junto aí na prisão aí. Caramba. Tem um time aí que você tá indo, Hugo. Tem um time aí. Tem três caras aí nessa porta. Galera, não esquece o like e o compartilhamento da live aí. Fala, Igor Freire. E aí, meu querido. Boa tarde, Igor. No túnel eu tenho. Cuidado, hein. Bora, bora. Vai fechar a construção lá. Vai fechar aqueles lugares. Você viu ali? Tem um coletão aqui em cima, pai. Marcando blindagem. Cadê? Ó, a caçada tá no teto. Vou fazer o seguinte, viu? Bora pegar o túnel. Tá, não. Tá no setão. Não tá no teto, não. Faz valia. Olha na frente, ó. Tem um cara aí. Bora pegar os caras de túnel. Vai pegar os caras de túnel. Essa é a IML. Ola. Tem cara em cima da gente. Opa, ele tá mirando em mim aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Onde tá aqui. Tem cara aí. Tem um time em cima da... Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Cadê? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Bora lá. Tá no teto. Bora lá no teto. Marcando, marcando a nova zona segura. O ovo da caçada já era. Maravilha. A ilustração de copa foi ajustada. Tem um time em cima do teto da prisão. Tem. Eu matei dois lá, mas ficou mais dois. Você recebeu uma espalha. Vai lá. Ah, tem um de pauta. Nossa, pauzinho, seringa. Caramba. Olha, mano, tá... Agressivo, velho. E clem. Pauzinho, clem, tem a... Seringa. Ah, essa não encaixou, não, hein. Mano, tem muito cara aqui, velho. Tem no down também aqui. Onde você tá? Teto. Puxo. Teto. Não, tô prisão no chão. Me viu. Me viram, tá? Também já viu. Vaza. Tem cara aí na frente de vocês aí, ó. Estão no caminho do rato. Os reforços estão a caminho. O caminho do rato veio gente, velho. Gente demais. Ponto marcado. Nossa, tem de cara com dois, caramba. Nossa. Ah, sabe que eu vi, vandeu. Olha vocês pesquisando. Caramba, que mentira, mano. A fuga é big, dá a fuga é big. Vai daqui. Ah. Tudo pronto. Ah. Fala pro big, fala pro big aí, que eu não consigo falar pra ele entrar no banheiro. Entra no banheiro, big. Entra numa cela, quer dizer, né? Entra numa cela, no banheiro, cara. Ah. Nossa, moleque. Acabou em uma missão, mano. Perdi. Pataxi, na tua costa. Não errasse, os tiros tinham matado, hein, amigo? Ah, não funcionou. Eu não, eu não jogo esterinha, rapaz. Valeu, Daniel, eu brilho pelas trinta estrelinhas aí, pelas trinta miraquinhas, pelas trintas americaninhas. Thank you, Vermont Stars Gears. Porra, mole na jabiraca, né? Dá pra comprar todo mundo, no mercado. Dá pra ir tomar um pouquinho de gás aí, atraso do mundo. Ih, mano, o gás tá indo. Ah, ele tem que ir. Ah, também. Mas pelo menos pros que você, né? Fazer ar, tá indo junto. Embaixo aqui, ó. Ai, aqui, ó. Ah, ele aqui, ó. Tá tudo sem arma. Não tem o que fazer sem... Sem arma. Eu já ganhei jogo assim, sabia? Eu tenho um clipe assim que eu atroplei todos os caras no final. Esse cara caiu louco. Valeu, Helena, obrigado pelas trinta estrelinhas aí, galera. Deus abençoe aí. Caraca. Vecilhamos tudo, jogamos cada um por si, praticamente. Acho que a gente tá caindo muito no... Mas foi engraçado demais. É que a gente tá caindo muito no fervo ali. A gente tá perdendo muito. E o resto da galera tá fazendo loadout. Tá fazendo loadout. Ah, tá bom, jogatinho. Tá legal, tá divertido, né? Galera... Galera faz loadout. Todas nós já fizemos, né? Duas do Win é na feita. Agora é só divertir. Boa, valeu, Helena. Obrigado pelas 600 estrelas aí. Eu tô nervoso. Frieza! 1,2,3 estrelas. Frieza. Ah, é. Bora. Fala, Diego Terto. Rapazes, quem tiver na live, só multa a live pra mim, senão não dá retorno pra mim aqui. Quando eu falo, fazendo um pouco. Espinhando, mano. Bora, prima do Binho. Vamos jogar com outra arma aqui agora. Vamos lá. Fala, Diego. Ele, Helena, brava. Fala, Jack. Valeu, Diegão. Valeu pro like e compartilhamento, galera. Vamos lá, nós. Tem até a próxima quinta-feira vai bater as 15 mil estrelas aí, galera. Fechamento do mês aí. Deus quiser, a gente consegue. Eu vejo aqui como tá as... Esse recuo tá muito alto pra controlar, mano. Helena, brava. A Helena é a bumba lá do Dragon Ball, ou aliás, brava. Pab Rhonda. E aí E aí Atenção, o Ká está se aproximando. Avançem para a aventura. Agora marca aí. Eu caio lá sempre lá, porque lá no banheiro tem o esquema de você pegar o dinheiro. Verdade. Volta aí, volta aí, volta aí. Tem um time na diaria. Aqui não vai cair ninguém, né? Tem time aqui, tá? Achei caixa de munição já. Eu caí um pouco antes, por conta do ativismo do vento. Ah, sim. Ventaria, né, pessoal? Mas cheguei. Vou pegar o dinheiro aqui já para comprar a caixa. Ô, rapaziada. O que o negócio está comendo? Comendo um da XP. Comendo um da XP. Ó, já deu o dinheiro da caixa já, só pegar o resto de bola. Desculpa, derrubei um lá, derrubei um lá, galera. Ó, deu o dinheiro da caixa aí, ó. Bora comprar a caixa no mercado aí, ó. Bora. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tem a caixa de munição aqui já. Fechou. Compre o banho aí, galera. Vou deixar o dinheiro no mercado. Daqui eu vou para a engenharia, hein. Morou. Achei e morou, bora. Tem um time aí. Aí que é bom. Ok. Vou jogar um atacante lá para baixo. Estão embaixo, estão embaixo. Eu estou com o pai. Estou com o pai aqui. Estão aliados, chegando. Um cara aqui, mano. Boa, bora. Ah, nós vamos comprar um vante aqui, ó. Fala do big, hein, que apesar de ele ter me excluído do joguinho aqui, eu sou amigo dele. Ah, cobrou o vante, aí. Dinheiro. O que eu perdi no terreiro? Depressa! Estou pela... Ainda não dá, não. Ainda não dá, não. Vante aliado no céu. Atrás deles. E aí, galerinha, vamos na onde? Vamos lá e vai, família. Vou pegar esse cara ali, enviou lápis ali, ó. Vou tentar, né? Vai lá, vai lá. Pris, estou prisão. Ah, vamos puxar. Vamos dar errado. Acho que sim, né? Aquele gira aí, o copaio, que tem um garacinho aí, velho. Tem uns acampers aqui, né? Caixa de chute, peixe, localizada. Afonso para pegar. Tô colando. Basta a prisão, tem moto. Eu tô embaixo. Também, também, tá na vida, tá na vida. Ah, tô comendo. Ah, tô comendo. Ainda tem 20 e sim, presta atenção. O jogo é engraçado, velho. Jogando granada. Tem mais um aqui, ó. Oi, aí, Gustavo Operacional. Fala, meu querido. Obrigado pelo like aí. Seja bem-vindo, hein, Gustavão. Como que tá, meu queridão? Como que tá, meu queridão? Obrigado, mano. Bom trabalho pra você também aí, pra toda a galera. Tamo junto, tamo junto, galera. Ah, mano. Você recebeu mais uma chance. Vai lá. Fique em mim, hein, irmão. Esses bostas estão mirando em mim. Algo na mira. Ah, mano. Ah, mano. Errou-lhe. Errou-lhe. Ataque aéreo de precisão, aliados. Atenção. Algo na mira. Tá vendo que esse cara tá me atirando? Ó, por que não pode, mano? Calma aí, deixa eu sair daqui. O cara marcando lá, hein? Você pega as armas aí, pega as armas. Ele tá lá na caixa d'água, né? Ele tá lá na caixa d'água, marcando. Ó, fala Marcos Roberto. E aí, Marcos? Vai conseguir sim, pô. Ah, mano. Tudo lá tá, mano. O cara tá na caixa d'água ainda lá, marcando. Matou de paraquedas. Fala, Marcos. Riki. Fala, Gabriel. Zaias. Eu melhoro a caixa d'água também. Ah, Marcos já melhora, Vanderlei. Tudo vai dar certo, cara. Confia em Deus aí, que tudo dá certo, cara. Põe Deus na frente. Não pode desistir. Tem caixa d'água, tá? O... 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 Tá lá ainda aquele cara, mano. Isso aí é louco. Os reforços estão aqui. Tá, mano. Eu quero essas coisas. Não, não. Pode jogar. A inimiga tá atrás de você. É dele dentro. Nossa, chatão ele, velho. Ele vai ficar marcando no Lodal. Nossa, duas marmitas aqui no chão. Isso aí, nossa. Nossa, duas marmitas abriu a porta. Não deu nem tempo de fazer nada. Ah, eu tenho... Eu tenho blindagem aqui. Arruma aí. Comente. Aqui, ó. Bem no pingue azul. Os preços voltaram ao normal. Vai fechar a diaria ou farmácia, hein? Caralho que susto, vialho. O cara está segundo nada. Ai, está chegando. Nossa. Eu estou meio um susto. O cara brotou. O Uate inimigo ativo. Eu pulei da cadeira. dois time aqui E aí Ataque aéreo de precisão inimigo cuidado jogando o granado até que é E aí E aí E aí Não é hora de dar um ônibus Acai está chegando, marcando nova zona procura Achei direito Vante inimigo ativo É hora de cumprir os seus rastros, tem uma equipe inimiga te caçando Inimigo entrando na A.O. Vante aliás do céu, atrás dele Vamo por baixo aqui a túnel, túnel Uma baixa E aí Algo na mira Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Turríssima Piggy Vante inimigo 2 atira o cara era tão ruim, o cara era tão ruim, o cara mandou tomar naquele lugar, caramba o cara ficou brabo, o cara ficou brabo boquinha santa né, mandou tomar naquele lugar umas 10 vezes o cara que eu matei ali fazer um pips ali rapaziada, já volto o cara era tão ruim o cara era tão ruim o cara era tão ruim rapaziada uau o cara é tão ruim muito ruim tudo só tem dois Não, não. E aí E aí ele gosta fala jadson fala josepe boa tarde rapaziada e aí o 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 Tem em cima Soldado inimigo por perto Tem dois em cima, dois em cima Nossa senhora, um descoberto Descoberto E isso galera, pra cá galera, traz aí ó Valeu mano, vamo junto Tem teto, tem teto Eu xingo, mas xingo fofo Tem vinte e cinco na luta, muito bom até agora Já está bem na sua cola Ó lá, tem alguém chegando aí hein Ai, já tá aqui, vamos ver Isso é verdade, ele não fez isso, não pode xingar Vamo comprar a caixa aí ó, ah já tá aí Dá pra comprar o vinte aí rapaziada Dropa aí, dropa aí E aí, vamos subir prisão? Eu vou pegar aqui ó, vou pegar aqui Vai subir no prisão Rola que prisão né, a gente sempre joga stand junto Vamo jogar mais safe na direita Pegando operando ali, não prometo 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 Já vi, já vi Marca de cima aí, papai Tá aqui ó, ó Estilo a inimigo manobrando Operador, eu tenho Ah, caramba O meu mano, meu doido Jogaram drag em mim Derrubei dois ali, mas chegou o terceiro Sem chance Vídeo 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 Ficou com um choro Tá bom usar munição das armas tá na vitrine de munição que é uma munição levantou mano nossa eu fui cair na caixa eu peguei na caixa não cai na caixa cai contra o de novo cai contra o de novo ah mas é verdade vander aí é verdade isso aí é foda fala peter nossa senhora que mente se atira atira no cara e o cara ainda te mata é isso que eu fico de cara Boa tarde Henrique como que tá as coisas na caixa lá não cai aí ela tá marcando ele tá mas ele tá aí ele tá aí na gretinha aí nos canhão tá na parte de cima tá ligado em cima tem um em cima Está descendo para o 6 Aqui, chegou outro time já Mais um Marca aí, marca aí Vai ter FOB 120 FOB só multiplayer, galera Tem cara aí? Eu tenho, vou dropar, calma aí Vai sim Pode ir que eu estou mirando, mano Ah, você fugiu Não deu, Boré Estava vendo ninguém Tem gente caindo aí de novo, galera Tem cara lá no fundo, no fundo Caraca, tem outro time aqui, pessoal Tem, chegou outro time FOB só multiplayer, Henrique No momento não foi falar do FOB Para o Warzone Toda hora se aparece do nada O cara falou toda hora se aparece do nada Fala, José, Jefferson E aí, meu querido? Boa tarde Galera, quem for jogar no PS4, Xbox One No novo Warzone Aí vai dar uma peleada, rapaziada Porque vai vir bem forte os gráficos aí Com bastante água Bastante construção Eu acho que vai dar uma Nossa Mais água, né? Porque a água puxa demais Graf Deu ruim, galera Mas o cara lá embaixo Vai chegar lá Agora que esse cara lá embaixo Não, o cara já sabia que estavam aqui os dois Do lado da mãe Eu falei Olha ele Olha ele Nossa Tomei pro ataque Ai, eu falei Vai levar os dois Agora eu vi o ataque vindo na pinha Tomei pro ataque Ah, esse cara lá do casarão Mandou o ataque Não Claro, me matei, mano Não É um filha da mãe É pra nós pegar a torre, galera Dá, na torre não tinha ninguém Então vou pegar a torre Você não tem o dia todo É lá Contato com tropas Tem gente lá em cima ainda Derrubei um lá Caramba, que é isso, pai? Olha isso, cara Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Caramba, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa foi bonita Essa foi bonita Essa foi bonita Bom trabalho Bom trabalho lá Caramba, mano Boa, valeu Na esquerda tem dois caras aqui Espera aí O desgraçado Peguei dois aqui O tempo tá acabando Avança pra área 1 Movimentação Movimentação Me pegaram Fazera, a mira tem minha aqui Tem cara me marcando Alguém tem bala de snipe? Contrato concluído Um, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Valeu Valeu O desgraçado tá da minha vida Onde estão os caras? Tô daqui, ó Tomilho, me domilho Ali, ó Onde está a marcação Atrás da casinha, na direita No mercado Na casinha do mercado Ele virou um pichão lá Ele virou um robozão Aqui, aqui Acosta Matei, matei Matei, matei Matei, matei Matei, matei Matei, matei Só vai ter embala na arma Olha aí Boa É isso Vai, GG Mais um pra conta Mais um, né Caramba, a gente vai comprando Deus doido, hein Tem dinheiro Deus doido, tem dinheiro Dá pra comprar, pô É, doido uma coisa que cresce na mão adoro uma bexiga pô uma bexiga e aí rapaziada parabéns eu tava merecendo já Vinte e trinta. Ligamos bem, ligamos bem, solizóio. Alemãe. Boca de sandália. Beleza? Quem que vai sair? Vai sair de volta? Eu. É, pra ver se desbuja. Beleza, beleza. Vai lá, vai lá. Agora eu vou pegar o operador mais brabo que existe em Sarzone. Vamos lá, vamos lá. Esperar os piados entrarem de volta, né? Boa tarde, galera que tá chegando na live mais top do Brasil. Sejam bem-vindos aí, rapaziada. Ok, vamos. Sim, entrar. Lindo, o Gus Borelli é eu, viu? Oi? Não, não, não. Vou cuidar o Big aqui, peraí. Não, vou jogar o Warzone, galera. Quem que jogue o Warzone normal, Elton? Boa tarde, Wesley. Esse cara não quer, viu? Agora tá isso, cara. Agora tá isso, cara. Agora tá isso, cara, hein, Big? Ah, bora lá. Agora. Bora. Vamos lá, vamos lá, mano. Fala, Flip 6. O que que cê vai? O que foi? O que foi? O, 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 o cara, pai. Oi? Puxa o outro mapa aí pra nós diferenciar um pouco a play. Quer jogar Fortunis? Ah, só diferenciar mesmo pra nós fazer alguma coisa que nem isso. Ganhou três, não sei. Ó, quem tá na live, só muita live. Pra mim, só apesar, senão dá retorno. Quem tá escutando a live, só baixa a live e deixa ligado. Dá retorno pra caramba aqui. E aí? Melhorou aí? Tá todo mundo ouvindo agora? Nossa voz delícia. Tamo ouvindo. Agora sim. Já quero jogar um Fortunis. Você não vai tomar um Sapeco, hein? Sapeco? Adoro. Vai nada. Vai ganhar três em seguida. Cara, eu tô jogando porque vocês pediram, mas eu não jogo esse mapa. Eu detesto esse mapa, cara. Eu também não curto, não. Ô, louco, então pode jogar o que você quer rir, mano. Cancela, cancela. Cancela? Então três contra um. Cancela. Democracia, democracia. Eu só jogo esse quando eu faço live sozinho. Eu jogo solo, porque não tem a ilha solo. Daí tem que jogar esse. Por isso que eu acho ruim. Tipo assim, às vezes você tá de folga. Alguma coisa, você quer jogar solo. O mapa, você não consegue, porque os caras atiram. Verdade. Verdade. Agora o novo Arzoni não vai ter, né? Vai ser só o Battle Royale, o saque e o evento. Depois que eles vão colocar a Resurgência. Porque não tem ainda nada pronto pra Resurgência no novo Arzoni. Eles vão lançar, mas não já. Vocês não jogam Battle Royale também, não? Ah, eu joguei muito antes. Eu jogava só Battle Royale, sabe? Eu jogava muito Battle Royale, só jogava Battle Royale, sabe? Não jogava mais nada. Só Battle Royale. Só que depois aí começou a entrar muito hacker no Battle Royale, cara. Aí tava desanimador. Daí. Ah, pode entender. É verdade. Daí tipo, a gente jogava com a rapaziada. Chegava no segundo lugar, os caras eram hack, entendeu? Daí lançaram caldeira. Daí parei de vez. Daí. Caldeira eu tentei jogar na época lá e tal. Não, às vezes eu jogo solo pra brincar, pra dar uma cara. Mas... Demora um dia ser achatado. Não por isso. É muita camperagem, mapa. É muita coisa. Vai ver o cara tá dentro da moita. O carro tá dentro da moita, hein? Mas é bom. Vamos ver agora. Eu agora com o novo Warzone, vou jogar só Battle Royale, né? Porque... Ninguém vai querer jogar isso aqui mais, né? Só que... Porque você jogar isso aqui pra jogar o outro, daí você vai ficar... E esse aqui vai ser desativado com o tempo, né? Isso aí. Hora de ver o que você aprendeu. Gosto. Será, mano? Eu acho que... Agora no começo não, mas pra frente tem certeza que vai ser. Eu acho que não, sem o jogo, velho, a gente pode fazer isso. Porque... Pode, porque é gratuito. Imagina os caras que comprou as esqui... É porque você não... Os caras que comprou as esqui, comprou o dinheiro, mas... Os caras podem pôr no pó, porque... Pode? Não, se o jogo for, você paga o sim, mas como é gratuito, você não tem o que... Nada tem direito ainda. Mas o... É... Não, mas... O louco, eu tenho o jogo. Eu paguei o jogo. Não, desativar o Airzone. O jogo não, mas o Airzone eles podem desativar. Mas aquele negócio, raramente quem vai querer jogar o antigo, né? Mas o pessoal vai querer jogar o novo. Ah, mano. Deixa eu falar pra você que esse aqui é muito querido pela galera. Pegou pressão. Caraca, mano. Caramba. Não, sim, a galera aqui gosta, mas você pode ter certeza, tipo, 80% a galera vai tudo pro novo. O... O... O dentro mesmo, ouvir, já era, já tá no turbo lá, não quero nem saber mais o que é. Ah, eu já peguei ele ali, o 30 no multiplayer, lá, já. O cara tá parado em criar, tem dois tetas. Tem um giga e um... Para o Eduardo Oliveira. Nossa, tá... Ah, eu fui meter a cara no bagulho. Tanto que o cara tá saulhando. Galera, não esquece o like e o compartilhamento da live, tá, rapaziada? Não esquece aí o likezão, o compartilhamento. O que é que é o tipo? O que é o tipo? Olha o paizão, tá esperando o cara passar embaixo, ele rapar... Rapar a jaca do carro na bala. Mas... Com o novo Arzone agora ele vai ser parecido com o... Com o Verdunsk, né? E o Blackout, quem jogou o Blackout lá... O mapa é quase igual. O que é que vai sobrar pra mim? Pô, quem eu não tô escutando agora é o pai. O pai não tá falando. Eu tava falando. Eu tava ligando quietinho. Ele tava quieto pros caras não escutarem ele no canto, né? Ele jogou no silêncio. Agora, agora eu vou voltar. E aí, galera? Estamos cercados. Não temos arma. Olha. Agora o pai que vai tomar agora do casarão aí. Certeza. Desce aqui embaixo pra ver se eu pego umas balas, vamos lá. Aqui é Phoenix 3. Ataque a caminho. Ataque aérea, a inscrição e o inimigo. Cuidado. Aqui, ó. Na vida, na vida. Mano, como que o cara é tão rápido assim, velho? É que o videogame é lento? Olha, que arma é essa, mano? Que arma é a filha? Vai apagar, mano. Eu nem vi que era fácil. Eu perguntei e fui segurado. Mentira. A falha. Mostra, não. Você até fez? Ah, é mó... Mostra, não. Mostra, não. Eu tô num prazer que era fácil, pelo igual. Já perguntei e me segurei o mesmo aqui. Cadê? Não, não, não. Não. Vamos lá. Teve. Bateu o cara. E aí, Guilhermo? Fala comigo. Fala, Eduardo. Não vai dar sim, no PS4 vai dar para jogar normal, para jogar normal, eu já peguei level 30 já, eu peguei level 30 lá já, ela deu uma enjoada já, ixi, nasceu meu irmão, disse que não dá para dar slide com a tela, é verdade? Não, não, já era, desce Rambo, Nossa, eu não peguei nada de kill, não achei ninguém vai matar, vou ver se a galera da live da Caxaca vai jogar Guilherme, mas eu já dei uma, nossa, arquei, pensa pesada a live da Caxaca vai querer jogar Warzone ou MW, é que os modos lá enjoam, você pegou level 30 já upou as armas, acabou o multiplayer não tem mais nada né, só se os caras lançassem um betinho do Warzone 2 aí dava para brincar, mas vamos ver na live, que a galera vai querer jogar hoje a noite lá do grupo dos apoiadores, nossa senhora, mas tá legal pra caramba, o jogo tá bacana, você jogou, já pegou level 30, ela joga não? tá, olha o cara aqui pô velho, então mano, tem um cara que faz PPSH que é absurdo né velho, cara, isso aí de frente com PPSH, e o pior é que eu também tava de PPSH, eu comecei a retirar primeiro, mas acho que ele acertou na cabeça né, eu acho que sim cara, porque tem, não pode, tem hora que, é foda, mas a PPSH é apelona demais moço, ele tá em cima, tem outro em cima, tem outro em cima, movimentação, 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 tá descendo em você, tá descendo em você, aí ó, desceu, e mais de terra, vai queitar, hacka teu pai, acabou a minha bala mano, matado os três ali, muito batalhão mano, olha aí, só vai rodar tranquilo Eduardo, pode ficar tranquilo, dia 17 de novembro eu saio Warzone 2.0, tem outro grátis aí, dia 28 de outubro, o MW, aí sim, daí Multiplayer, vamo torar, vamo torar o Multiplayer, tem um time em baixo, tem um time em baixo, tem um time em baixo, de dobro, de dobro, deu bem 1, boa, tá colando no 6 hein, nossa tomei numa mina mano, mina é mina, caramba, pega essa mina aí no chão também ó, marcando escopeta, mina, carma, caramba, esse cabelo é da hora, gato pra caralho né, catarão, catarão, estão caindo em cima de nós aqui tá, o teto, mas o corpo tá caminhando ó, mas o corpo tá caminhando ó, nossa não acredito que esse cara não morreu cara, é impossível isso véi, tanto de tiro que eu acertei nesse cara, soltando o inimigo por perto, tem cara aqui ó, não joutou, sem ligar, a janela de resurgência vai ficar louco, sem número? tem sim tá escutando, a barreira, não, não shiveu assim, cara, ahhh, Ah, essa senhora vai estar nos dois. Vai ter que matar nos dois. Pô, valeu. Obrigado, Elisete. Plus 30 reais de pizza aí, sua linda. Deus abençoe. Obrigado. Beijo no seu coração, Elisete. Obrigado, Plus 30 reais de pizza. Já mudou a tela lá só um momento aqui. Obrigado, Deus abençoe, Elisete. Beijo no seu coração lindo, maravilhoso. Deus abençoe em dobro aí, Elisete. Obrigado, Elisete. Aqui comigo. Chegou o time aí. Segura, 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 segura. Sobe o telhado, sobe o telhado, sobe o telhado. Sobe o telhado. Não, voltando. Morte aí. Ah, cara. Voltando, 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 voltando. Na hora. Caraca, queda. O pior não vai cair na hora, mano. Eu caí aqui, eu caí em telhado. Ah, o cara tá... Caraca, delhado, hein. Ah, o bravo vai virar. Oi, valeu, Rogério. Eu vim para as 30 estrelinhas. Ai, Deus abençoe. Estou nas 30 estrelas aí, Rogério. Obrigado, meu querido. Valeu, mano. Beijão para você no coração aí. Estou reanimando aqui, Big. Estou safe. Ficada aí dentro. Ah, que cara no banheiro. Tinha um Big Pet no banheiro, sentadinho, cagando. Olha, que filha da mãe, mano. Ô, valeu, Rogério. Obrigado pelas 30 estrelinhas aí. EG, Rogério. Orelha, eu tenho blindagem aqui também. Tá, tem um cara marcando aqui. Marcando o povo. Então, deixa que eu marca aí. Vai lá pegar. Tá lá em cima do cara. Toma, derrubei, derrubei. Me derrubou. Me levanta, me levanta. Espera aí. Ele tá reanho, mano. Ele tá reanho, mano. Boa. Tá tudo bem. Espera o povo. É só vocês, pesado. Vai lá. Ah, subindo, subindo. Tá, subindo. Tá, subindo. Era a morte. Corre atrás de você. Ai, ai. Que lho. Pô, almocei agora há pouco, mas tô com fome, mano. Pegar uma coisa pra mim, eu dar uma cigada. Ele já voltei. Então, vai tá liberado pra todo mundo. É, Boré. 2 horas da tarde aí, vai tá liberado pra todo mundo. É, agora já é 2 e meia. Tá liberado já. Lourda, we all form one color. Sand in. In the way. Join the army of the shadow. Join the army of the shadow. Join the army of the shadow. Vamos lá. 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 Puxar aqui tá mandando uns negócios pros caras aqui Boa tarde, Sidney, como que cê tá, meu querido? Talvez sabe, Sidney Fala, Adriano! E aí, Adriano, como que cê tá, meu querido? Valeu pelo likezão, meu queridão Tá, meu rapaziada? Galera que tá chegando, não esquece do like, compartilhamento Aquele boa tarde no chat Os boca de sandália, bora! Aguardando mobilização, aproveite pra tá preparado E aí, como que é que tá, meu querido? O inimigo está ali no céu Solgando o inimigo por perto Valeu, Eric, valeu, Adriano, valeu, Sidney Obrigado, meu queridão Vamos, papai Let's go, bora O inimigo está ali Carro e cimento Faltou de engenho Vamos cair lá no cima do barulho Caindo na casa do gringo Bora, bora, bora Nossa, o cara já caiu no jump do ar Ah, aqui também Eita, eita, eita Eita Ah, foi meu dinheirinho Foi meu dinheirinho, está o co-o-de-air da caça já Volta pro combate Lanche inimigo ativo Será que está os oito mil aqui? Aqui dropa oito mil nessa casa, vocês sabem, né? Nossa, o cara está me vendo como, velho Ah, meu coração, paixão Olha, essa casa amarela, rapaziada No último andar, dropa oito mil quase sempre, hein? Vocês não sabem Os repórteres estão a caminho Os repórteres estão a caminho O Corelli, é o mesmo cara que matou Vem, vem com o pai aqui, vem com o pai Com o pai comprou tudo aqui, ó Aqui, pega isso Olha, o parceiro dele tudo caiu lá Ah, tomei do centro Cobil, está me ouvindo? Nossa, está todo mundo atrás de mim Olha eu Olha isso, que mentira Caraca, papi O cara joga de um tão, velho Um de mão com o outro Subiu os quatro, velho Corri Acabou Filado do mamãe Tinha que ter um Não tem subteto pra pegar os caras O cara estava embaixo já Ih, meu Deus A partida não deu, rapaziada A partida Partida feia essa Cê é louco Cê é louco Deu ruim Partida feia Essa foi a pior partida Que nós jogamos até agora Tinha que ter um O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala Joyce, boa tarde minha querida Seja bem-vinda, como você está Joyce? Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu Vamos lá Vamos lá Vamos ganhar mais uma aí Tá aí, laboratório agora Bora Bora, meu truta Bora, moro, moro Bora que esse laboratório aí vai limpar Ah, está Marilda, obrigado pelo like, Marilda Seja bem-vinda aí A live mais top do Brasil Boca de sandália Saiu um cara aqui com nós, né? Estou embaixo do banheiro aqui Pegar o dinheiro para nós comprar caixita Na verdade Ataque de dispensão inimigo Cuidado Tenso, está tenso, Elane Está tenso, Elane Olha, já deu dinheiro Antimigo ativo Cadê esse cara? O dinheiro está no mercado, tá? Vindo aí já Nossa, ele vai comprar um caminhão Nossa, ele vai comprar duas caixas Que azar do dinheiro, né? É, nós já faz o... Nós já faz a... A frey Mantém o equipamento Together do body lady do body lady Anda, anda Ah, o body lady levando o body lady Lançando 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 Colega de esquadrão, remobilizando. Antes de inimigo ativo. Tem gás chegando. Derrumei aqui, caiu aqui. Caiu daqui. Traz um murinho caído aí. Tá, pega, mano. É um lucro rápido. Ui, ui. Ah, ele meteu a sirena. Um dos seus aguiados está de volta no jogo. Ô, Tim, eu derrubei mais um, o outro voltou, mas eu não consegui pegar eles, não. Cuidado, eu tô entendendo a gente chamando. Os caras são chatão, vai ficar marcando lá. Não, mano, vamos lá. Vamos lá, se você quer ficar violenta, ele tá indo longe, não dá certo. Não, cair mais lá, não. Tá dando... Pô, mas tem que se for cair, tem que cair junto, porra. Afec aérea de precisão inimigo. Cuidado. Afec aérea de precisão inimigo. Cuidado. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí, cara. Aí, ó, eu derrubei os 3. Eu tô de longe de sniper, arrebentando eles aí, só finalizar. Acabou o céu na hora da varretura, pra evitar que ha intereste vocês. Cua. Derrubei 3, aí eles, não. Vai retura, faz tempo que eu não vê eles. Vai retura, fazia. Deita, deita. vem time, vem agudar ele, tem dois aqui, estou indo, tem um cara chegando no teto agora, tem um no teto, olha isso que fez, arranquei blindagem dele, dois no teto, aí ó, faltou um, cadê? o outro na caixa, oi, esse cara já me matou umas três vezes, mano, tá ruim não, é esse mesmo cara, e olha o que que está tentando cada um no campo, eu vou vir para cima, olha se vocês estão perdendo o jeito, perdendo o toque, perdendo o jeito? bora a prisão, bora, 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 tem um cara de comigo aqui, morou, embaixo em cima, fala com nós, chegou outro em cima, de cima, nada, um cara, na vida, na vida, um cara, 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 um cara reto, 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 corredor outra em cima caindo nossa senhora ai mano, olha ai volta pra trás vai aqui atrás vai atrás vai lá, vai lá tem um monstro das contas agora vai lá tem menos sete segundinhos ai última blindagem, põe a última blindagem antes de acabar o voltaram olha o telhado fazendo barulho tuberculosa da bexiga pô pegar a caixa e marcar marcar a saída do cara lá né do guy vamos lá vamos lá marca os vamos derrubar e ficar vamos derrubar e ficar um quer ver não o 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